está bom dia boa tarde boa noite boa madrugada não sei da hora que você vai nos ver que está uma serra circular né para cortar madeira e até mesmo ferro dependendo do disco que você vai por aqui certo é que a gente trouxe não é vou abrir ela ver o defeito vamos lá fazer orçamento beleza dê o seu sim seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês já tirei a arruela já tirei o protetor não é já tirei o protetor é uma serra circular certo gente o protetor eu vou desmontar para ver o defeito já tirei as ruelas estou tirando né já tirei três parafusos deixei só um para vocês verem vou ligar vamos ver ó o barulhinho ó ó não funciona nada ó tá tudo travado ó ó ó certo esse é o defeito não funciona vamos tirar vamos abrir tá certo para identificar o problema que é ver seu like positivo esteja com nós estamos com vocês sempre pessoas do comentário aí obrigado Deus abençoe mesmo todos aqueles que estão no comentário com nós tá certo obrigado as moças assim ó ó e os senhores né os meninos todos muito boa realmente é muito top de mim a antiga né mas top bom vamos montar o resto conheça e se inscreva no canal todos aqueles e aquelas que estão no comentário com o Marcos Mestre que está ajudando, beleza? então nem preciso dizer, não é? são seguidores, não é? são esses aí que fazem o canal Marcos Mestre estão no comentário aí, principalmente dando elogio, não é? despeje com eles que eles com certeza vão estar com vocês vou tirar a empunhadeira aqui muito forte, resistente, coisa boa vamos colocar os parafusos do lado vamos desmoldar todinha, que o problema aqui é no motor, não é? ou é no induzido ou é no induzido ou é nos dois, né? no campo magnético e no induzido certo, gente? essa é uma lixadeira box bóxi, né? quer dizer, né? cegadeira bóxi circular deve ter aí pelo menos, pelo menos aí vamos abrir aqui onde está as... vamos abrir aqui ela para limpar marcos mestre 13 concerto beleza estamos aí estamos aqui na cantilha sampaio cantilha sampaio 62 53 6.253 aqui no parque taipas pertence ao parque taipas não é para ficar mais fácil um pouco descendo na parada de taipas colada pirituba pirituba já é colado peguei a lapa né lapa pirituba estamos aqui no taipas são paulo né são paulo brasil é uma serra vamos ver aqui vamos trazer aqui a câmera para mais próximo tá certo vamos testar aqui vamos testar vou pôr aqui na continuidade obrigado vamos tirar induzido fora para testar ou deslocar ele vamos tirar induzido fora para testar ou deslocar ele exporta carvão dê o seu like positivo esteja com nós aqui está tudo passando corrente que está funcionando né só não tem é evolução no seu trabalho vamos tirar os parafusos aqui da engrenagem esteja com nós que estamos com vocês sempre vamos tirar aqui todo o mecanismo para sacar induzido certo gente vamos lá nós está dando carcaça certo vamos pôr aqui e homens vamos testar de praquinha em praquinha está dando uma diferença né aqui está queimado como vocês podem ver está tudo aberto aqui ó olha lá está dando 10 está vendo gente 10 está queimado ó aqui dá 10 aqui já dá 2 2 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 ao tempo que deste lado aqui ó que está queimado é ó bem curto olá tá dando nove dez seis sete 9.6 tá vendo gente exatamente o induzido que está queimado esse já era tem que trocar beleza em relação ao campo vamos lá um pouco mais próximo aqui para que vocês possam ver então vocês vão pegar um ponto no outro do campo medir o campo o rolamento o rolamento vou ver aqui se dá certo aqui 4.4 vamos aqui em cima agora testar a partir de cima a gente 4.4 tá vendo gente então quer dizer esse enrolamento de cima e o de baixo testado em homens não é na primeira escala que na escala mais baixa de homens certo você põe ela no homens aqui para você ver a resistência então está dando a mesma resistência 4.4 homens embaixo nesse rolamento é de baixo aqui e o de cima também tá dando a mesma resistência isso mostra que estão iguais a resistência então está bom o enrolamento beleza então vamos só trocar mesmo esse induzido aqui ou mandar enrolar certo provavelmente nós temos que mandar enrolar ele não é uma fábrica aí para que venha bonitinho novamente novinho porque posteriormente possivelmente não vamos encontrar um original para comprar porque como vocês podem ver aqui ó ela é bem antiga deve ter uns 10 anos essa máquina tá então possivelmente não vamos encontrar uma peça original beleza ficamos assim estamos aqui na cantilha de sampaio 62 62 53 62 53 certo é o número que eu estou aqui marcos mestre obrigado Deus abençoe obrigado a você senhora a menina a moça o rapaz os senhores as senhoras todos vocês que estão com marcos mestre muito obrigado mesmo estou aqui à disposição consertando todos os tipos de eletrodomésticos todos os tipos desde fogão geladeira é eletrodoméstico pequenos de porte portável ou não trazendo aqui o conserto sim beleza e ferramentas as ferramentas é da construção civil e também não de marcenaria de todos os meios essa galeria todos certo consertamos e temos aqui para vender conforme vocês podem ver na cantilha de sampaio 62 53 a parada de taipas é parque taipas aqui estamos não é cantilha de sampaio bem famosa para lá vai sair no terminal cachoeirinha certo terminal cachoeirinha lá para frente e aqui para dar de tapas um ponto do ano está na parada de de taipas temos aí martelete 550 reais com 1.600 watts temos aí é o martelete aqui 1.100 watts ó tá temos aqui é esmerilhadeira temos é é martelete temos furadeira parafusadeira tá certo temos lixa é serra mármore plena não é esmerilhadeira temos é várias ferramentas ficamos assim obrigado esteja com nós que nós estamos com vocês consertamos e afiamos também temos alicate de cutícula tesoura faca tudo feito na hora o que puder fazer na hora que nós estamos preparado para servir obrigado deu seu sim se inscreva no nosso canal esteja com nós obrigado já com deus em deus abençoe mesmo conheça o pulo do marcão canal número 1 do marcos mestre pulo do marcão vamos lá conhecer